Através das oito unidades regionais de obras, a Prefeitura está cada vez mais atuante nos bairros. Todo mês, são duas mil ordens de serviço, incluindo oitocentos quilômetros de patrulhamento, manutenção de três mil metros em redes de drenagem e muito mais. É bom ver minha rua sendo cuidada. Já tem melhoria na minha região. Eu passei por uma obra agora mesmo. Com as unidades regionais, tem mais obras no seu bairro. CINFRA. Prefeitura de Joinville. CINFRA. Prefeitura de Joinville.